Ah pois é, a fé como na vida, a vida não é peritoso, vem cuidar bastante um pouco Mas de uma hora, que é uma paz, que é uma paz Mas de uma hora, que é uma paz, eu tive a ir Bem, bem, guardado estou, não digo a lágrima for Estilo que é uma paz